Norte ou Sul Declare a igreja Que sempre a missão me acompanhe Que eu seja a estrela da noite Sempre a brilhar por Ti Eu sou filho do rei do universo Sou herdeiro do reino de Cristo Deus a minha frente está Nosso Deus está a nossa frente, queridos, creia nisso Queremos fazer a Tua vontade, Pai, acima de qualquer coisa Norte ou Sul Norte ou Sul Eu te seguirei Mesmo que o mundo me abandone Eu serei fiel Onde mandares irei segurando em Tuas mãos Tuas mãos, Senhor, queremos segurar Seja meus olhos e guie o meu coração E a igreja declara Que eu siga a Tua vontade E que sempre a missão me acompanhe Que eu seja a estrela da noite Sempre a brilhar por Ti Eu sou filho do rei do universo Sou herdeiro do reino de Cristo Deus a minha frente está Que eu siga a Tua vontade Que eu siga a Tua vontade E que sempre a missão me acompanhe Que eu seja a estrela da noite Sempre a brilhar por Ti Eu sou filho do rei do universo Sou herdeiro do reino de Cristo Deus a minha frente está Sim, Senhor Nós somos um grande exército de adoradores E queremos, Pai Ser vestidos com as vestes espirituais Arregimentados por Ti Para sermos atalaias Anunciando as boas normas de salvação Aos quatro cantos deste mundo Amém? Aleluia, Senhor Aleluia Deus seja louvado Amém Olá, tudo bem? Meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Tade sobre você E que essa paz alcance sua família Alcance sua saúde e seu trabalho Eu gostaria de saber o que você tem achado da semana Já estamos aí no sexto dia dessa grande semana Uma semana de oração abençoada Intitulada Tempo de Crer E hoje nós vamos estudar sobre O tempo de Crer Na Palavra Profética O que você está achando da semana? Escreve aqui nos comentários Já compartilhou o vídeo? Ainda não? Aproveita Nessa quinta-feira Compartilhe o vídeo com seus amigos Deixe seu like E contribua para o avanço do Evangelho Mesmo agora Nessa grande igreja virtual E eu quero ler com você Um texto da Bíblia Antes de entrarmos no estudo desse tema Com o doutor Fábio Darius E o texto que eu quero ler com você Se encontra em 2 Pedro Capítulo 1 Versos 19, 20 e 21 E diz o seguinte Temos assim A palavra profética é algo que nós temos que dar atenção É tempo de crer na palavra profética E para entrarmos nesse estudo E para entrarmos nesse estudo Convido você a fechar os olhos Vamos orar Grande Deus Nosso Pai Perdoa os nossos pecados Ajuda-nos Senhor A agregar a nossa mente Todos os ensinos Que esta semana de oração especial Tem trazido Através do estudo da tua palavra Senhor Deus Ajuda-nos a crer Nos dá coragem Para crer E viver esses ensinos E hoje Ajuda-nos Senhor Porque é tempo de crer Na palavra profética É tempo de crer Na orientação profética Grande Senhor Deus Nos ajuda a crer E ter coragem Coragem para viver Derrama teu Santo Espírito Sobre o pastor Fábio Darius Ilumina sua mente Fala através da sua boca Alcança os teus filhos Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Pastor Fábio Darius Que Deus continue te abençoando Te usando Que Deus ilumine sua mente E que suas palavras encontrem Lugar em nosso coração Deus te abençoe Boa noite amigo Amiga que acompanha Esta semana de oração Eu espero que esteja tudo Muito bem com você E que você esteja sendo Grandemente abençoado Abençoada Por esta semana de oração Por Deus que nos permite Ter este acesso Esta conexão E que todos em sua família Estejam também felizes Com a possibilidade Mais uma vez De receber a palavra de Deus Em sua casa Eu sei que você talvez More perto ou longe Que talvez você sinta A falta da igreja Que há meses Se encontra fechada Por conta da pandemia Mas ainda assim Podemos nos encontrar Tranquilamente Através da internet Sem aquele abraço Que estamos acostumados Mas ainda assim Com informação bíblica Com espiritualidade Enfim Com aquilo que você necessita Para se manter Espiritualmente ativo Meu nome é Fábio Augusto Darius Eu sou professor No UNASP Campus Engenheiro Coelho Leciono Na teologia Leciono na história Também em outros cursos Cadeiras de religião E é um grande prazer É uma grande alegria E um grande privilégio Estar aqui com vocês Se você está acompanhando Diariamente Esta semana de oração Nomeada Tempo de Crer E se você assistiu ontem A programação Então certamente Você lembra Que aqui esteve Neste mesmo púlpito O pastor Wanderlei Dornelis Falando sobre Tempo de Crer no Juízo Pois bem O tema de hoje É particularmente Um que me interessa Bastante Um que de fato Tem alimentado Os meus estudos E pesquisas Nos últimos anos Tempo de Crer no Dom Profético Eu acho que Você está habituado Já a ouvir falar Sobre este nome E eu enquanto historiador Não quero trazer Nada de grande Complexidade Ou algo tão diferente Ou tão novo Mas exercer de fato A minha formação inicial Que é simplesmente Lembrar Aquilo que muitas pessoas Esquecem Ou querem esquecer Acerca da importância Do Dom Profético Para a nossa vida Dito isso Eu quero já Iniciar Com uma oração Para que possamos Ser abençoados Pelo Espírito Santo Para que de fato Possamos compreender As lições da Bíblia Que agora vamos Conferir Na sequência E para que você Esteja de fato Muito tranquilo Muito confortável Onde quer que você esteja Oremos Senhor bom Deus Querido Amantíssimo Pai Muito obrigado Por mais este dia Muito obrigado Por esta noite Muito obrigado Porque o Senhor Tem sido conosco Tem sido nosso ajudador Nosso guia Nosso amigo Nosso salvador Nosso redentor E tem nos mostrado O caminho Mesmo nesses tempos Incertos Abençoe-nos agora Que vamos estudar A tua palavra Que vamos falar Sobre a tua mensageira E que de fato Possamos ser Iluminados Pela Bíblia E pela mensagem Que ela contém Muito obrigado Por este momento Tão privilegiado Seja conosco Em nome E por amor A Cristo Jesus Amém Meu amigo Eu quero dizer a você Brevemente Uma coisa Muito importante Que há alguns anos Eu aprendi E que tem servido Como base Para muitos Dos meus sermões Aulas E escritos Deus Nos pede Duas coisas E tão somente Duas coisas Deus pede Que você Converse com Ele Através da oração E Deus pede Que você Esteja conectado A Ele Através da leitura Diária Da palavra de Deus Particularmente Se você Ao acordar Cedinho de manhã Como primeira Atividade do dia Conversa com Deus Em oração E se você Também conversa Com Deus Dialoga Com a palavra de Deus Certamente Você se tornará Muito abençoado Será muito abençoado Uma grande bênção A todos aqueles Com quem você convive A sua vida Se tornará Mais fácil Você encontrará Respostas Que talvez Não tenha Em relação Ao mundo Tão sombrio Que outrora Se encontra Se encontra E que de fato Se encontra Hoje E realmente A sua vida Será transformada Eu lhe pergunto Há quanto tempo Você não ora De fato Há quanto tempo Você não se coloca De joelhos E confessa a Deus Os seus pecados E realmente Conversa com Ele Como se Ele fosse O seu grande amigo Que de fato é Há quanto tempo Você não gasta Um tempo De qualidade Folhando As palavras Sagradas Com o intuito De conhecer Mais e melhor A vontade De Deus Para a sua vida É justamente Isso O que Deus Quer Já que estamos Nesta semana De oração Cujo o título É tempo de crer Eu convido você A ler a Bíblia A orar E a reafirmar A sua crença Em Deus A sua crença Na breve volta De Jesus A sua crença No juízo A sua crença No dom de profecia A sua crença Em tudo aquilo Que a Bíblia Tem em suas páginas Fantásticas Que nunca se datarão Porque sempre Se atualizam Em nossos corações Portanto O meu convite A você hoje É que você Seja surpreendido Pela Bíblia Pela palavra de Deus Que você se torne Um amigo Muito mais próximo Muito mais íntimo De Deus E que você Entregue a Deus Todos os seus problemas Todas as suas preocupações Todas as suas angústias Também todos os seus dons Tudo o que Você tem De melhor E de pior Para que possa ser Transformado E possa ser um servo fiel E possa ser um cristão Cada vez mais atuante Em sua comunidade Em sua família E de fato Transforme Este mundo Que precisa Desse bálsamo Da palavra de Deus Dito isso Eu quero Ler com vocês Algo muito importante Que foi escrito Há bastante tempo E que se encontra Na Bíblia Na segunda carta De Paulo a Timóteo No capítulo 1 Versos 8 a 12 Diz Assim Muito bem Primeira carta Olha a segunda carta De Paulo a Timóteo Capítulo 1 Versos 8 a 12 Não te envergonhes Portanto Do testemunho De nosso Senhor Nem do seu encarcerado Que sou eu Pelo contrário Participa comigo Dos sofrimentos A favor do Evangelho Segundo o poder de Deus Que nos salvou E nos chamou Como santa vocação Com santa vocação Não segundo as nossas obras Mas conforme a sua Própria determinação E graça Que nos foi dada Em Cristo Jesus Antes dos tempos eternos E manifestada Agora Pelo aparecimento De nosso Salvador Cristo Jesus O qual não só Destruiu a morte Como trouxe A luz A vida E a imortalidade Mediante O Evangelho Para o qual Eu fui designado Pregador Apóstolo E mestre E por isto Estou sofrendo Estas coisas Todavia Não me envergonho Porque sei Em quem tenho crido E estou certo De que ele é poderoso Para guardar O meu depósito Até aquele dia Palavras fantásticas De Paulo A Timóteo Escritas no primeiro século Da era cristã Pois bem Pois bem A confiança De Paulo É devidamente Fundamentada Ele entende Que é Objetivo Do cristão Ser fiel Até o retorno De Cristo Jesus Já Desde o primeiro século Paulo esperava Para os seus próprios dias O retorno De Cristo Nossa fé Não é produzida Por nossas próprias Forças O apóstolo Paulo sabia Muito bem Disso Mas mediante O poder de Deus E do Espírito Santo Talvez você esteja pensando De si para si Neste momento O tema De hoje É Crer No dom profético Até então Foi lido um texto De segunda Timóteo Foi falado sobre O privilégio Da oração Da necessidade Da palavra De Deus O que tem Tudo isso a ver Com O dom profético Em uma manhã De sexta-feira Dia 9 de julho De 1915 Portanto Há 105 anos Atrás Uma senhora Debilitada Por conta De um tropeço Que Acabou Fraturando A bacia Meses antes Em fevereiro Daquele ano De 1915 Aquela senhora Balduciava As suas últimas Palavras Praticamente Eu sei Em quem Tenho Crido Se você se recorda São precisamente As palavras Que se encontram No versículo 12 Do capítulo 1 Do texto De segunda Timóteo Poucos dias Mais tarde Em 16 de julho Perecia Serenamente Em seu leito Ellen Gould Harmon White Ou simplesmente Ellen White Aos 88 Anos de idade O que é Surpreendente É que Até os seus Últimos dias Ela se Manteve Lúcida Ela se Manteve Em espírito De oração Ela se Manteve Fiel A promessa Da volta De Jesus Surpreendente Para aqueles Que não A conheceram Surpreendente Para aqueles Que não A conhecem Mas algo Absolutamente Normal Para aqueles Que conviveram Com ela E para aqueles Que convivem Com ela Ainda hoje Através Dos seus Escritos Dos seus Testemunhos Das suas Cartas E de tudo Aquilo Que ela Nos deixou Legado A sua Última Visão De 3 de Março Daquele mesmo Ano De 1915 E que pode Ser encontrada Na Riven Herald De 15 de Abril Daquele mesmo Ano Ou no livro Mensagens Aos Jovens Na página 857 Diz o seguinte Há livros De vital importância E que nem São olhados Por nossos Jovens São negligenciados Por não lhe Parecerem Tão interessantes Como certas Leituras Leves Disse então Dentre outros Assuntos Naquele mesmo Contexto Estive Estive Durante As horas Da noite Pondo De lado Livros Que não São De proveito Para os Moços Devemos Escolher Para eles Livros Que os Estimulem A sinceridade De vida E os Levem A abrir A palavra Portanto Portanto A sua Última Visão Dentre A cerca De dois mil Que ela Teve Ao longo De setenta Anos De ministério Falou Sobre Todo 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 O tema Geral Que escreveu Ao longo Dessas décadas O amor Pela Bíblia A necessidade Da Bíblia A importância Da Bíblia Para a nossa Vida Neste caso Específico Para os Jovens Quem foi Esta mulher Que mesmo Debilitada E vivendo Seus últimos Dias Não poupou Esforços Para promover O livro De Deus Você conhece? Pois bem Ellen White Ao longo Desses Setenta Anos De ministério Escreveu Cinco mil Artigos Publicados Em periódicos E em Vinte e seis Livros Ao longo De sua vida Levando em Conta As compilações São Cinquenta e Cinco mil Páginas Manuscritas Cento e Quarenta Títulos Em inglês E Noventa e Quatro Obras Em português Até o momento 2020 Além disso Foram cerca De duas mil Visões Certamente Foi muito Mais Do que Uma Simples Escritora É tão Interessante Que Se ela Ainda Assim Tivesse Apenas Escrito Ela De fato Escreveu Mais do que Martinho Lutero João Calvino John Wesley Os Grandes Reformadores Do passado Pois bem Diante de Alguém De tal Magnitude Deve-se Olhar Para as Suas Obras De forma Muito Especial Contudo Devemos Devemos Atentar Ao Seguinte Como Está Escrito No livro Nisto Cremos Na página 289 Os escritos De Ellen Good White Não Constituem Um Substituto Para a Bíblia Não Podem Ser Colocados No Mesmo Nível As Escrituras Sagradas Ocupam Porção Única Pois São O único Padrão Pelo Qual Os Seus Escritos Ou Quaisquer Outros Devem Ser Julgados E ao Qual Devem Estar Subordinados Portanto Os Textos De Ellen White Não São Textos Bíblicos Mas Que Conduzem A Bíblia Representam Uma Luz Menor Indicando Uma Luz Maior No Caso Os Seus Textos Menores Indicando Ao Texto Maior Que É Precisamente O Texto Da Palavra De Deus De Todo Modo Por Todo Legado De Ellen White É Correto Que E a Percebamos Como Uma Mensageira Do Senhor Como Uma Profetisa Enviada Por Deus Para Os Últimos Dias Com Uma Missão Muito Importante Muito Específica E De Fato O Propósito Dela Sempre Foi Levar Homens E Mulheres A Bíblia Sagrada E Portanto Ao Arrependimento Sincero E A Mudança De Vida Os Escritos De Ellen White Foram Assistemáticos E Teleológicos Ou seja Sempre Em Relação A Um Mesmo Objetivo Apresentar As Pessoas O Amor De Deus Apresentar As Pessoas A Bíblia Levar As Pessoas Ao Arrependimento E De Fato Eu Não Estou Aqui Hoje Para Falar Dos Grandes Temas Que Compõem A Obra De Ellen White Ou Seja O Amor De Deus O Grande Conflito O Ministério De Jesus E Outros Tantos Que Dizem Respeito A Religiosidade Prática Estilo De Vida Você Sabe Que Esses Textos Existem Que Eles Podem Ser Facilmente Encontrados Tanto De Forma Física Quanto Pela Internet Na Íntegra De Graça Você Provavelmente Sabe Quantas E Quantas Pessoas Ao Longo De Tantas Décadas Foram E Têm Sido Beneficiadas Pelos Textos Fantásticos Inspirados Escritos Por Essa Mulher E Talvez Você Seja Um Desses Nesse Momento Muitos Cooportores Ou Seja Vendedores De Livros Por Assim Dizer Entregam De Casa Em Casa Verdades Escritas Inspiradas Por Ellen White Que Tem Levado Muitas Pessoas A Uma Melhora Em Sua Qualidade De Vida Mas Não É Disto Que Quero Falar Hoje Eu Tenho Impressão Que Muitos Conhecem Como Eu Acabei De Falar Essas Qualidades Eu Quero Apenas Relembrar Eu Quero Apenas Mostrar Aos Senhores Sobre Os Preceitos Bíblicos Sobre Os Textos Bíblicos Que Indicam Que De Fato Ellen White Foi Uma Mensageira De Deus Como Ela Mesma Dizia De Si Como Uma Profetisa Enviada Por Deus Para Os Últimos Tempos Talvez Alguns Tenham Algumas Dificuldades A Esse Respeito Talvez Não Consigam Associar Alguns Característicos Bíblicos Que Constituem Um Teste Para Um Profeta A Pessoa De Ellen White E Talvez Seja Um Momento Especial Aqui Para Que Abramos A Bíblia E Conversamos Um Pouquinho Sobre Esses Textos Que Atribuem De Fato A Ellen White Este Dom Profético Este Característico Que A Distingue Nestes Últimos Dias Como Eu Lhes Disse No Início Desta Pregação A Minha Primeira Formação É Em História Eu sou Um Historiador E Eu Quero Aqui Trazer À Luz Aquilo Que Muitos Esqueceram Aquilo Que Muitos Querem Esquecer Portanto Não Trarei Agora Nenhuma Novidade Nenhuma Nova Luz Nenhuma Revelação Distinta A Respeito Da Bíblia Ou De Ellen White Eu Quero Tão Somente Abrir Os Textos Bíblicos Quem Sabe Conhecidos Contudo Esquecidos Por Muitos E Lembrar Esses Mesmos Textos Que Atribuem A Ellen White Através Da Própria Bíblia Reitero O Dom Profético Portanto É Tempo De Crer No Dom Profético É Tempo De Rememorar Os Textos Bíblicos Que Trazem A Luz Esse Característico Que A Diferencia Muito Bem Primeiro Ponto Que Caracteriza Um Profeta De Deus Um Profeta Bíblico Um Profeta Que Foi Inspirado Pelo Espírito Que Andou De Fato De Acordo Com Bíblia Bíblia Se O Profeta Diz Respeito A Bíblia Se O Profeta Concorda Com A Bíblia Então Certamente Ele Acaba Preenchendo Um Dos Requisitos Que De Fato O Torna Um Profeta Bíblico Eu Gostaria Que Você Abrisse Comigo No Livro De Isaías Capítulo 8 Verso 20 E Lá Tem Algo Muito Importante Muito Interessante A Esse Respeito Isaías Capítulo 8 Verso 20 Diz O Seguinte A Lei E Ao Testemunho Se Eles Não Falarem Desta Maneira Jamais Verão A Alva Ou seja Se O Profeta Diz Respeito A Bíblia Se ele prega Em relação A Bíblia Se ele prega Sobre A Bíblia Então ele Preenche Esse requisito A lei E ao Testemunho Se eles Não falarem Desta Maneira Jamais Verão A Alva Eu gostaria Que você Agora Recapitulasse Os Textos Que você Já Leu De Ellen White Alguns Dos Textos Que você Se Recorda Alguns Dos Livros Que você Já Folhou Ou Que De fato Já Leu Na Íntegra Por um Acaso Apresenta Alguma Discordância Em relação A algum Texto Bíblico Explicitamente Em algum Desses Escritos Ellen White Discordou Da Bíblia Reescreveu A Bíblia Portanto Ela Concordou Com a Bíblia Porque Você Não vai Encontrar Esse Tipo De Texto Nos Escritos De Ellen White Ela Sempre Amou E Concordou Com a Bíblia Portanto Ela Preenche Esse Primeiro Requisito Ou seja A concordância Com a Bíblia Vamos Agora Ao Segundo Quesito Que Compõe O Teste De Um Profeta De Uma Profetisa Bíblica De Acordo Com a Bíblia Os Frutos Que Ela Apresentou O Seu Testemunho A Sua Vida Foram Compatíveis São Compatíveis Com O Que A Bíblia Apresenta Vamos Lá Ao Texto De Mateus Capítulo 7 Verso 20 O que Diz lá Mateus Capítulo 7 Verso 20 Diz Tão Somente Assim Assim Pois Pelos Seus Frutos Os Conhecereis Pois Bem Se Nós Formos Simplesmente Tratar Ellen White Sob Alguns Aspectos Históricos Poderíamos Dizer Que Ela Nasceu Nos Estados Unidos Em 1827 Mesmo Ano Em Que Faleceu Beethoven Na Europa Morreu Em 1915 Dia 16 De Julho Durante A Primeira Metade Da Primeira Guerra Mundial No Mesmo Dia Em Que Houve Uma Terrível Batalha Na França Na Região Champagne Entre Esse Período De 88 Anos Os Estados Unidos Se Transformaram De Uma Jovem Nação Ainda Incipiente A Uma Jovem Nação Agora Que Prometia Bastante Coisa Durante Os Anos Em que Ellen White Viveu Basicamente O Característico Foi O Vitorianismo E Não Quero Me Deter Muito Nesse Contexto Mas Basicamente Durante O Período Vitoriano A Inglaterra Teve O Seu Apogeu Particularmente As Mulheres Precisavam Seguir Uma Rígida Norma De Respeito De Etiqueta Em Relação A Seus Maridos E Tudo Mais De Fato Ellen White Seguiu Todos Esses Pré-requisitos Vitorianos Contudo Se nós Formos Além Muito Mais Do Que Uma Filha Do Seu Próprio Tempo Ela Também Foi Uma Mãe Para Seu Próprio Tempo Ela De Fato Viveu De Acordo Com As Características Do Seu Tempo Em Grande Medida Mas Em Algumas Dessas Questões Foi Além Portanto Ellen White Foi Filha E Foi Mãe Do Seu Próprio Tempo Contudo Em Nenhum Momento Ela Deu Um Mal Testemunho Foi Alguém Indigna De Sua Grande Responsabilidade Muito Pelo Contrário Ela Sofreu Em Sua Carne Por Conta Da Missão A Qual Foi Incumbida Quando Ela Recebeu Por Exemplo A Grande Visão Do Grande Conflito Pouco Tempo Depois Ela ficou Paralisada E quase Morreu E de fato Em visão Acabou Sabendo Que o próprio Satanás Tentou Matá-la Para que a sua voz Se calasse E o mundo Não soubesse Do grande Conflito Cósmico Entre Cristo E seus anjos E Satanás E Suas forças De fato De fato Ela Mesmo Em Mesmo em Meio A Tanta Dificuldade A Tanta Angústia Sempre Deu Um Bom Testemunho Portanto Ellen White Também Aqui Preenche Esse Teste Característico Para Um Profeta Bíblico Pois Bem Concordou Com a Bíblia Como Vimos em Isaías 8 e 20 Apresentou Bons Frutos Como Acabamos De ler Em Mateus 7 e 20 E agora Vamos Ao Terceiro Característico Cumpriu As Predições Pois Bem Se você Abrir a Bíblia Comigo No livro De Deuteronômio Capítulo 18 Versos 20 e 21 Nós Vamos Ler O Seguinte Deuteronômio Capítulo 18 Versos 20 e 21 Diz Assim Porém O Profeta Que Presumir De Falar Alguma Palavra Em Meu Nome Que Eu Lhe Não Mandei Falar Ou O Que Falar Em Nome De Outros Deuses Este Profeta Será Morto E Verso 21 Se disseres No teu Coração Como Conhecerei A palavra Que o Senhor Não Falou Aí a gente Poderia ler o 22 Para completar Mas o Fato É que Deuteronômio Capítulo 18 Versos 20 e 21 Diz Que para Efetivamente Um Profeta Ser De fato Um Profeta Bíblico Que fala De acordo Com a Vontade De Deus E de fato É um Instrumento De Deus Então O que Ele Diz Tem Que Se Cumprir Portanto Ellen White Passou Nesse Teste Das Profecias De Ellen White Alguma Não Se Cumpriu Será Que Ellen White Não Passou Na Prova Do Tempo Aqui São Inúmeros Os Testemunhos A Esse Respeito E Para Não Me Delongar Muito Eu Apenas Gostaria De Citar Um Quando Ela Prevê A Guerra Civil Americana Em 1861 Quando Apenas Ainda Quatro Estados Do Sul Estavam De Fato Ali No Regime Da Secessão Estavam De Fato Descolados Dos Estados Unidos Do Governo Americano E Aparentemente Não Haveria Nenhum Tipo De Conflito E se De Fato Houvesse Seria Um Conflito Breve E Rápido Pensavam Quase Todos Ellen White Em Uma De Suas Muitas Visões Acaba Não Apenas Dizendo Que Seria Uma Guerra Terrível Mas Acaba Afirmando Que Algumas Das Mães Que Ali Estavam Presentes Perderiam Seus Filhos E Depois Da Outros Assuntos Ellen White Não Errou Em Suas Predições Muito Embora Algumas Delas Fossem Terríveis Porque De Fato Um Profeta De Deus Não Pode Apenas Pregar Aquilo Que O Povo Quer Ouvir Mas Aquilo Que O Povo Precisa Ouvir Para Que Ele Se Prepare Espiritualmente Para Que Ele Busque A Deus Em Contrição Com Espírito De Arrependimento Para Que Ele Busque Na palavra De Deus A Paz E Deixe De Lado As Suas Picuinhas Os Seus Pecados Os Seus Desacertos E Desajustes Portanto Ellen White Passa Também Nessa Prova Basicamente Ela Cumpre Com Este Característico Portanto Recapitulando Concorda Com A Bíblia Deu Bom Testemunho E Suas Predições Foram Cumpridas Se Você Abre O Livro O Grande Conflito E Eu Recomendo Que Você Leia Esse Livro Você Certamente Vai Se Surpreender Com O Que Ela Escreveu A Cerca Dos Últimos Dias Do Que De Fato Está Acontecendo Agora Ecumenismo A União Das Igrejas Cristãs O Papel Profético Dos Estados Unidos Que Quando Ela Escreveu Ainda Não Significava Muito Em Relação As Grandes Potências Mundiais O Livro Foi Escrito Em 1888 A sua Primeira Edição E Ele Continua Não Apenas Atual Mas Cada Vez Mais Atual Porque Abraça Justamente O Tempo Que Estamos Vivendo Agora Leia Esse Livro Você Certamente Vai Ter Uma Perspectiva Distinta Principalmente Em Relação Aos Últimos Capítulos Da História Justamente O Que Estamos Vivendo Agora Certamente Ela Não Foi Uma Simples Escritora Ou Simplesmente Uma Escritora Ela Foi Uma Escritora Prolífica Que Escreveu De acordo Com a Inspiração Que Recebeu Do Alto Palavras De Alerta Que Nos Preparam Para Os Tempos Que Virão E Que De fato Já Podem Ser Percebidos Agora Portanto Ela Passou Também Nesse Quesito Mas Existe Mais Um Extremamente Importante Um Profeta De Deus Deve Reconhecer A Divindade E Cristo Reconheceu Ellen White A divindade De Cristo Em seus Escritos O que Que Você Acha Como Ellen White Se Referiu A Cristo Você Já Leu Vida De Jesus Caminho A Cristo A Série Conflito Qualquer Meditação Compilada Ao longo De Tantos E Tantos Anos E Já Encontrou Alguma Incoerência Nesse Sentido Você Não Vai Encontrar Porque Ellen White Nunca Deixou De Reconhecer A Divindade De Cristo Nunca Deixou De Reconhecer O Amor De Cristo Nunca Deixou De Reconhecer Que Ela Mesma Era Apenas Uma Criatura E Que Tudo Devia A Cristo E Que A Sua Vida Foi Transformada Quando Ela Se Converteu A Cristo E Quando Ela Esperou Então Pelo Aparecimento De Cristo Ali No Contexto Do Grande Desapontamento Naquele Ano Anterior A 1844 Ela Disse Que Aquele Foi O Ano Mais Feliz De Sua Vida Ela Reconheceu Em Cada Página De Sua Obra A Divindade De Cristo Eu Lhes Pergunto Onde Se Encontra Esse Texto No Texto De Primeira João Capítulo 4 Versos 1 e 2 Nós Encontramos Justamente Esse Texto Então Primeira João Capítulo 4 Versos 1 e 2 Diz Assim Amados Não Deis Crédito A Qualquer Espírito Antes Provai Os Espíritos Se Procedem De Deus Porque Muitos Falsos Profetas Têm Saído Pelo Mundo Afora Nisto Reconheceis O Espírito De Deus Todo Espírito Que Confessa Que Jesus Cristo Veio Em Carne É De Deus E Se A gente Continuar Lendo O Verso 3 Por Exemplo Vamos Ler o Seguinte E Todo Espírito Que Não Confessa Jesus Não Procede De Deus Pelo Contrário Este É Espírito Do Anticristo A Respeito Do Qual Tendes Ouvido Que Vem E Presentemente Já Está No Mundo Foquemos Nos No Verso 2 Todo Espírito Que Confessa Que Jesus Cristo Veio Em Carne É De Deus Eis Ellen White Confessando Em Deus Portanto Eis Os Testes Do Profeta Ellen White Foi De Fato Provado Em Todos Eles Porque O Seu Ministério Começou Muito Cedo Ela Não Tinha 20 Anos De Fato Tinha 17 O Movimento Adventista Estava Passando Por Um Momento Turbulento Logo Em Seus In 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 Tudo O Que A Denominação Que A A Nen Tinha O Nome O Oficial Queria Era Mais Um Problema De Uma Garotinha Que Talvez Estivesse Simulando Em Busca De Fama E Sucesso Quando Ela Foi Submetida A Esses Testes E Quando De Fato Ela Passou Por Eles Então Em Grande Medida A Igreja Foi Abençoada Aqueles Que Aceitaram Os Seus Testemunhos E Perceberam De Onde Eles Vinham Logo Foram Abraçados Pelo Renovado Ar Que Vem Dos Altos Céus Portanto Meu amigo Já está Mais do Que Comprovado Que Aqueles Que Costumam Cotidianamente Ler Os Textos De Ellen White São Leitores Mais Íntimos Mais Ávidos Mais Contumados Da Bíblia Sagrada Portanto Os Textos De Ellen White Trazem A Luz Sempre E De Novo De Forma Aprofundada De Forma Bela E Poética Muitas Vezes A Bíblia Sagrada Quando Eu falo De Forma Bela E Poética Estou Me Referindo Aqui Talvez Dentre Muitos Outros Ao Livro Que É O Meu Preferido O Desejado De Todas As Nações Uma Biografia De Jesus Cristo Uma Das Melhores Já Escritas E Não É A Igreja Adventista Quem Diz Mas A Biblia Biblioteca Do Congresso Americano Dentre Outras Centenas De Biografias De Cristo Já Escritas Ao Longo De Séculos Por Tantos Característicos Por Isso Meu Amigo Eu Lhe Convido Terminando Este Breve Sermão Com As Mesmas Palavras Que Iniciei A Orar A Ler A Bíblia E Nessa Sua Descoberta De Gemas Preciosas Contidas Na Palavra De Deus Que Você Também Leia Eventualmente E Cada Vez Mais Os Textos De Ellen White Eu Tenho Certeza Que A Sua Vida Toda Vai Mudar Que O Seu Interesse Pela Bíblia Vai Aumentar Que A Sua Vontade De Querer Seguir O Caminho Trilhado Por Deus Para Cada Um De Nós Para Você Especificamente Vai Ser Renovado Eu Tenho Certeza Que Deus Ele Fica Feliz Quando Nós Esforçamos Para Fazer O Que É Certo Nos Mais Específicos Detalhes E Com Toda Certeza Ellen White Pode Ajudá-lo Bastante Nessa Sua Busca Por Uma Vida Melhor E Mais Equilibrada Portanto É Tempo De Crer No Dom Profético Que Deus O Abençoe Grandemente E Por Favor Não Perca O Tema De Amanhã Com O Pastor Com Professor Reinaldo Siqueira Tempo De Crer No Sábado Eu Gostaria Antes De Terminar De Fazer Uma Breve Oração Com Você Cerremos Nossos Olhos E Oremos Senhor Bom Deus Querido E Amado Pai Muito Obrigado Pela Vida Muito Obrigado Pela Saúde Muito Obrigado Porque Temos A Bíblia Sagrada Muito Obrigado Porque Conseguimos Conversar Contigo Em oração E o Senhor Está Sempre Disposto A Nos Ouvir E Muito Obrigado Porque O Senhor Nos Deu Uma Profetisa Uma Mensageira Para Estes Últimos Tempos Com Tantos Livros Com Tantos Textos Tantas Informações Relevantes Para Nossa Vida Equilibrada Que Possamos Reabilitar Nossa Fé Nos Testemunhos Caso Estejamos Longe Desses Textos Que Possamos Então Lê-los Com Novo Vigor Que Possamos Seguir As Instruções Proféticas Ajude Nos Senhor Neste E em Tantos Outros Desafios Em nome Por amor A Cristo Jesus Amém Deus O Abençoe Até a Próxima As vezes Parece Que Ser O Cristão Não É Fácil Em Meio A Escuridão Ainda Ainda Se Eu Pensar Que Não É Minha Luz Mas A união Com Deus Que O Brilho Produz E E as Vezes Parece Difícil Entender Que o Cristão É Exemplo Mesmo Sem o Querer E por Isso Mesmo Eu Preciso Orar Pra que Deus Me Ilumine Assim Eu Possa Brilhar Senhor Eu Quero Brilhar Por Ti Quando O Mundo Se Apagar Eu Quero Que Através Da Minha Vida Alguém Possa Te Enxergar Faze Com Que Mesmo Sem Palavras Eu Fale Do Teu Amor Eu Quero Brilhar Por Ti Brilhar Onde Quer Que For As Vezes Eu Temo Que Vou Fracassar Pois Eu Sei Que Errei E Continuo A Errar Mas Se A Minha Luz Parece Extinguir-se Meu Deus Me Dá Força Pra Prosseguir Não Importa O Quanto Eu Tente Me Esforçar Eu Só Posso Vencer Se Ele Me Ajudar E É Quando Percebo Meu Esforço É Vão O Que Devo Fazer É Segurar Sua Mão Senhor Eu Quero Brilhar Por Ti Quando O Mundo Se Apagar Eu Quero Que Através Da Minha Vida Alguém Possa Te Enxergar Faze Com Que Mesmo Sem Palavras Eu Fale Do Teu Amor Eu Quero Brilhar Por Ti Brilhar Onde Quer Que For E Quando Minha Luz Parece Vacilar É Só Viu Vira Aquela Luz Que A Todas Faz Brilhar Senhor Eu Quero Brilhar Por Ti Quando Tudo Se Apagar Eu Quero Que Através Da Minha Vida Alguém Possa Te Enxergar Vaz Com Que Mesmo Sem Palavras Eu Fale Do Teu Amor Eu Quero Brilhar Por Ti Brilhar Onde Quer Me Vou Quero Brilhar Por Ti Brilhar Onde Quer Que For Quero Brilhar Por Ti Eu Quero Brilhar 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 Obrigado.